Parmeira com emoção Tabelinha interessante, a abertura é boa, cruzamento, pintou Juninho Gol da Inter Juninho mandando no ângulo 20 minutos, lá vem, vem, gala Gol do Palmeiras Palmeiras Obrança é rápida, Marcos Rocha na deixadinha Veiga levanta, gol Gol Lá vem ele parando, pé direito Gol Gol Mandou a bola longa, é a chance, vai pintar Gol Do Palmeiras Pira com o Piqueires, tem muita gente dentro da grande área, a bola sobrou, Veiga Gol Gol Sempre ele, Rafael Veiga no Palmeiras Cruzamento agora sim, levantamento pro Lopes, João Paulo, uma, duas vezes, a bola entrou Gol Gol É do Palmeiras Flaco, Flaco Lopes Gol Bola pra ele, bola pra ele, tentou devolução, o Cazares no bate, rebate, o Teiro Gol Gol É do... Olha a bola pro Garcia na linha de fundo, cruzamento, Flaco Lopes Gol 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 do Palmeiras, Flaco Lopes, de cabeça no cruzamento do Garcia, aos 43 do segundo tempo, o Garcia vai na linha de fundo, o cruzamento é preciso. O Garcia vai na linha de fundo, o Garcia vai na linha de fundo, o Garcia vai na linha de fundo, este escapou legal, invadiu o cruzamento, Flaco Lopes, gol, Flaco Lopes, é do Palmeiras! Olha quem está no comando, é o Flaco Lopes, macetando, lançamento com corta-luz, mais 18 do Zé. Escanteio para o Ramalhão, cruzamento para Lohan de cabeça, gol, Lohan! Cortou para a perna esquerda, levantamento, toque de cabeça! Gol! Lopes é do Palmeiras! Na jogada do Estevão, cortou para a perna esquerda! A bola sobrou, pressiona o Palmeiras, está viva Marcos Rocha, rolou para o Hendrik, para fazer Hendrik! Gol! Ele é muito diferente! Hendrik é do Palmeiras! Fiqueires vem na perna esquerda, tem levantamento, toque de cabeça! Gol! Flaco Lopes! É o segundo do Verdão! Ele está impossível! Cabo Silva colocou na frente, na linha de fundo, tentou colocar para trás, Júlio Alberto! Gol! Fala dele! Gol! Direita, mais atrás, tem Pedro Henrique, vem em carro, bateu direto, na trave! Entrou! Essa bola entrou! É o time do povo! Gol! Gol! Tem que acreditar até o último minuto! É do Correio! Chico Kim, cruzou! Gol! Rodrigo Ferreira, do Mirasol! Sobrou no Rios, deu na direita, Luan cruzou para o Aníbal! Gol! Gol! Do Palmeiras! Verdade máxima, na linha para ele, lá vem o Vêêêêêêêêê! Gol! Gol! Três marcadores, tem campo aberto, tá na área, bateu! Gol! Rafael, bola é na ponta, rocha, cai o Paulista, Piqueires, gol! 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 Do Palmeiras! Tudo pelo alto! Gol, Luan! Sobrou na área para o Rios, calcanhar menino, golaço! Gol! Show do Palmeiras, Lucas rolou, Ferreirinha ajeitou, devolveu, passou pelo Lucas, vem bancada, gol, do São Paulo, Alisson, gol, do Palmeiras, Merdo, puxou para a perna boa, cruzou para o Rony, gol, gol, de camisa 10, Rony do Palmeiras. Sous-titrage ST' 501